Ping Pong Bebê Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente policial! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos! Vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu, uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! Tratamento finalizado! As luzes apagaram! O que está acontecendo? O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial! Parado! Bem aí! Amigos! Vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah! Bem ali! Essa não! Te peguei! Me solta! Me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor! Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Uau! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro duro Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problema se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai, ai, au! Oh, e essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora, vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Duru, duru, duru! Foi tirado! Duru, duru, duru! Estou bem! Duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com a areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo! Tem um inseto no seu ouvido! Coça, coça, coça! Está doendo muito! Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha! Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha! Ótimo! Agora está limpo! Minha orelha fez cócegas de novo! Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha! Ah, que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças pra ela não ir mais fundo! Agora vamos pegar a formiga com cuidado! Ah, paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico! Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, duro, duro, duro! Essa formiga, duro, duro, duro! Na orelha, duro, duro, duro! Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches! Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada! Acho que vou vomitar! Deve ter comido alguma coisa estragada! Minha barriga está revirando! Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente! Acho que você está com dor de estômago! Vou dar uma olhada! Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio! Preciso achar o meu estetoscópio! É o segundo? Ahn? Ahn! Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com o remédio! Amigos! Podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito! Agora... Aaaaaaah! Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago! Amigos! Vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes! Derrotamos os germes! Os germes maus duru-duru-duru da barriga duru-duru foram todos duru-duru-duru capturados! O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos! Prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo! De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar! Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente, girafa! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo, vou bater no três Um, dois, três Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido, me ajude Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe, vou te ajudar a voar de novo Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah, o osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro, vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui Esse? Não entra Vamos tentar um menor Esse aqui é muito pequeno Era uma cobra Uhul, é esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah, ah, ah A guia duru duru Pode voar Duru 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 Bate as asas Duru 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 Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo, lá vou eu Com certeza, o osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gesso Gira e gira Enrola o curativo Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada Do T-REx Tu-ru-du-du-du-du-du Está melhorando Tu-ru-du-du-du-du-du Tratamento finalizado Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Façam uma boa viagem pra casa Muito obrigado Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima, tchau! Tchau! Isso dói muito! Olá, meus amigos Eu sou o bebê tubarão dentista Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Doutor, nos ajude por favor Ai, essa não Parece que a mamãe tubarão, papai tubarão e o irmão tubarão Bruno estão com muita dor Saudações, família tubarão Por favor, entre Mamãe tubarão, me siga, por favor Ai, ai, ai Meus dentes doem Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Tartaro fez sua gengiva do erinche O tártaro é uma placa dura e amarela criada dos restos de comida e bactérias na boca depois de um tempo Nós temos que tirar o tártaro rápido antes que a sua gengiva fique mais inchada Certo Amigos, vamos tirar o tártaro da mamãe tubarão usando instrumentos odontológicos Vamos começar o tratamento agora Agora vamos começar a tirar todo o tártaro duro juntos Seus dentes estão doendo? Aguente firme, já vai acabar A remoção de tártaro acabou Mamãe tubarão, você foi muito bem Ai, nossa A gengiva está inchada por causa do tártaro Ai, as lascas de tártaro sujo Vamos lavar com água para tirar as lascas de tártaro antes de cuidar da gengiva Agora vamos sugar toda a água que está na boca Está bem melhor Os seus dentes estão todos limpos agora Bactérias por todo lugar Vamos passar o gel dental para combater os germes Uou! A gengiva da mamãe tubarão está limpa e saudável de novo Tartaro sujo, tchau tchau Tartaro sujo, tchau tchau Tudo limpo, tratamento feito Papai tubarão, por favor, entre Ai, 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 ai Deve estar sendo difícil mastigar a comida com os seus dentes quebrados. Vamos olhar mais de perto para ver o que está acontecendo. Vamos tirar um raio-x para ver o quão quebrados estão. Vou tirar um agora. Esse anão, os seus dentes quebrados parecem estar piores do que pensei. Eu preciso tirá-los antes que eles piorem. Amigos, vamos tirar os dentes quebrados. Já acabou. Por último, vou pôr dentes novos e fortes. Uau! Eu gostei muito deles. Você está ótimo com esses dentes novos. Dentes arrumados, dentes arrumados, tudo limpo, tratamento feito. Bruno, é a sua vez agora. Ai, 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 meus dentes doem muito. Me ajude. Onde está doendo? Vou examinar. Ah! Ah! Vejo comida presa entre seus dentes. Se a comida ficar presa entre os seus dentes, pode desenvolver uma cari dolorosa. Vai, vai doer. Eu acho que eu estou bem agora. Não se preocupe, Bruno. Vou limpar os seus dentes num piscar de olhos. Tudo bem. Amigos, estão prontos? Primeiro, vamos tirar os pedaços de comida com pinças. Esse aqui não está saindo. Ufa! Prontinho! Que refrescante! Agora vamos escovar bem esses dentes sujos. Escova, escova, tuturuturu, cada cantinho, tuturuturu, bem limpinho, tuturuturu, escova, escova. E para terminar, é hora de enxaguar a boca com água. Ah! Uau! Os dentes do Bruno parecem limpinhos agora. Bruno, me prometa que você vai escovar os dentes todo dia. Eu prometo! Escova os dentes em cima e embaixo. Tudo limpo, escovação feita! Tadá! Estou feliz que estão com dentes limpos e novinhos em folha. Muito obrigado por nos ajudar, doutor! Queridos amigos, por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente. Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe tubarão, entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente. Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo. Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ah! Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe tubarão, juru-juru-juru, não vai mais, juru-juru-juru, sentir dor, juru-juru-juru! Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Segundo paciente, Pinkfong! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí! Parece que você está com um corte no joelho! Ai, ai, arde! Está doendo muito! Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore! Aguenta aí, Pinkfong! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro! Ai, isso arde! Tudo limpo! Ah, você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada! Uhul, a ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado duro, duro, duro! Tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinkfong está melhor! Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor? Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora! Ah, monstros de meleca ampegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão! Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duru, 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 você está Duru, 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 bem saudável, duru, duru, duru Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! 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 Minha nossa! Ah, meus dentes! Os dentes da família Tubarão estão podres! Olá, meus amigos! Sou o bebê Tubarão Dentista! Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor, nos ajude, por favor! Essa não! Vovó Tubarão, vovó Tubarão e a irmã Tubarão Cid estão com uma dor terrível! Vamos tratar eles agora mesmo! Saudações, família Tubarão! Por favor, entrem! Primeiro Cid, por favor, entre! Ai, 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 meus dentes doem muito, me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah, 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 ah! Dois do céus, dentes de baixo, estão... areados! Cid, você deve estar com muita dor! Comer muitos doces! Como balas e jujubas podem causar caries! Esse tratamento não vai doer muito, não é? Claro que não! Convim em mim, Cid! Amigos, vamos cuidar dela rápido, está bem? Agora eu vou mexer na sua boca para tratar as cáries. Abra bem! Primeiro vamos usar uma broca nas áreas clareadas. Ai, vai embora, germe mau! Cid, aguente firme! Derrotamos todos os germes! Cid, você se saiu bem! Agora vamos lavar os resíduos pretos. Limpeza de boca feita! Agora vamos pôr a resina branca no buraco do dente. Por último, vamos endurecê-las com luz azul. Tratamento de cárie feito! Isso não dói mais! Cid, parabéns pelo tratamento! Perfure as cáries e preenche os buracos. Tudo limpo, tratamento feito! Vovó Tubarão, por favor, entre! Ai, minha nossa! Ai, ai, ai! Meus dentes doem! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! Ah! Parece que a sua boca tem poucos dentes. Vovó Tubarão, por ser idosa, seus dentes podem cair com mais facilidade e não crescerão rápido quanto antes. Essa não! Eu não posso mais comer comida gostosa. Não se preocupe, vou cuidar de você para que possa comer comidas gostosas. Amigos, vamos começar! Vamos tirar um raio-x para o tratamento correto. Um, dois, três! Os seus dentes novos ainda não cresceram. Vai levar bastante tempo até os seus dentes novos saírem. Enquanto isso, vou te dar dentaduras para que você fique confortável. Vovó Tubarão, qual dentadura você gostou? Eu gostei da colorida e brilhante gonzoias. Ela é muito brilhante. Não acho que a dentadura de joias vai funcionar. Que tal tentarmos dentaduras de vampiro? Ai, é vampira vovó. As suas presas são assustadoras. Não vai rolar. Dentes fortes e pontiagudos sempre são os melhores. Busca das dentaduras feita. Vovó Tubarão precisa de dentaduras. Tudo limpo, tratamento feito. Vovó Tubarão, por favor, entre. Ai, 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 meus dentes doem muito. Me ajude. Onde está doendo? Vou examinar. Um dente de cima e um dente de baixo Sumirão. O que eu faço? Não se preocupe, vovó Tubarão. Vou cuidar de você para que fique confortável Enquanto seus dentes crescem. Amigos, vamos implantar novos dentes Nos lugares que eles estão faltando. Primeiro, vou aplicar anestesia Para que você não sinta dor Durante o tratamento. Eu não quero tomar injeção. Não se preocupe, vou tomar cuidado. Não vai doer. É só uma picadinha 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 Injeção anestésica feita Agora o seu tratamento não vai doer nadinha Vamos criar buracos na gengiva Para implantarmos os novos dentes Por último, vamos pôr os novos dentes Nos buracos Uau! Os seus novos dentes parecem naturais Implantes feitos Nenhum dente faltando Tudo limpo Tratamento feito Fico feliz que todos se sentem melhor agora Vão em segurança e cuidem bem dos seus dentes Muito obrigada! Amigos, por favor Venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes Deixaremos vocês fortes novamente Esse é o hospital bebê tubarão Essa não, um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes Que estão se machucando Por causa do lixo no oceano Vamos cuidar logo deles Pessoal, por aqui, por favor Primeiro paciente Tartaruga Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou Tem um canudo preso no seu nariz Não consigo respirar Dói muito Isso dói muito Não se preocupe Eu vou tirar para você Amigos, um canudo que foi jogado no oceano Está preso no nariz da tartaruga Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo Aguenta firme Vamos puxar o canudo com umas pinças Pode doer um pouco Lá vou eu Um, dois, três Ai, ai, ai Paciente tartaruga, você foi muito bem Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz Para conseguir ver as suas narinas escuras Isso mesmo Brilha, brilha, lanterninha Enfermeiro William Está pronto? Pelo nariz Lá vamos nós Puxa Ah, que risada terrível Acho que tem germes que vieram do canudo sujo Vamos encontrar os germes com a lanterna Achei um germe Vamos borrifar o desinfetante Borrifa, borrifa Tem mais um aqui É um germe grandão Ah, é muito forte Vou juntar forças e... Borrifa, isso, isso Borrifa, isso Uhul Pegamos todos os germes Por último vou passar uma pomada para não ficar cicatriz Vou aplicar no machucado e passar com cuidado Boa Boa Parece ótimo O canudo duro 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 no nariz Duro du duro da tartaruga Duro du duro Foi retirado Ah, consigo respirar bem de novo Muito obrigado Estou preocupado Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano Isso precisa parar de acontecer Certo, próximo paciente, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Fui ferido por um anzol Parece que machucou sua barbatana Não consigo mexer Está doendo muito Eu costumava brilhar tão bonito Ah, essa não Por favor, não se mova Vou tirá-lo pra você Paciente, golfinho Vou tirar sem machucar com o alicate Cuidado Devagar Eba O anzol saiu A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada Vai doer um pouco Ufa, você foi muito bem Vou enfaixar agora Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha A estrela brilhante, por favor Uau, que legal Removeram Duru, du, 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 du O anzol Duru, du, 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 du A barbatana Duru, du, 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 du Foi tratada Muito obrigado, pessoal Fico feliz que o tratamento deu certo Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano Os seus amigos animais podem se machucar É verdade, e dói bastante Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele Prometo Próximo paciente, pode entrar, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Essa rede não me deixa respirar Parece que essa rede está te machucando Não consigo respirar, por favor me ajude Paciente de emergência, rápido É uma emergência É uma emergência Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar Ufa, conseguimos Paciente foca, acorde Consegue ouvir a minha voz? Ah, temos um problema O coração não está batendo Enfermeiro Enfermeiro, por favor, traga o desfibrilador Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Certo, todo mundo para trás Agora Mais uma vez Agora Ufa, o paciente foca acordou Que alívio Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede Pode arder um pouco Passa, passa, em tudo Você foi muito bem Removemos Durududuru A rede Durududuru Enrolada Durududuru Tratamento finalizado Ufa, quase morri Obrigado por me salvar Aquela rede quase criou um problemão Fico feliz que você esteja saudável novamente Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem Muito, muito obrigado Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente Lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo Tudo bem? Eu prometo! Uau! Somos plantas carnívoras Assustadoras carnívoras Fujam das carnívoras Plantas carnívoras Ei, está fora do ritmo! Eu preciso ir ao dentista O que traz os amigos da selva ao dentista? Olá, meus amigos Você está com o bebê tubarão dentista Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Doutor, nos ajude, por favor Elefante, crocodilo e planta carnívora Me pergunto o que os amigos da selva estão fazendo aqui Primeiro, vamos ajudá-los a respirar embaixo d'água Doutor, por favor, cuide da gente logo Pessoal, parecem estar com desconforto nos dentes Por favor, entrem Primeiro, elefante, pode entrar Eba, eba, eba Quero dentes coloridos Me ajude Vamos ver se consigo dentes coloridos Tem muito acúmulo de tártaro nos seus dentes Ai, ai É possível ter dentes coloridos mesmo com o tártaro? Meus dentes coloridos Primeiro, precisamos remover o tártaro Para ter uma base saudável para trabalhar Se removermos o tártaro, você vai me dar dentes coloridos? É claro Vou começar o tratamento agora Abra a boca Primeiro, vamos remover o acúmulo de tártaro Vamos lavar as lascas de tártaro Está bem Uau, os seus dentes estão bem limpos Agora podemos deixar seus dentes coloridos Vamos cobrir os dentes lisos com cores do arco-íris Para fazermos dentes coloridos Vamos começar com o vermelho até chegar no violeta Vamos começar? Por favor, quero minhas presas coloridas também Sim, eu não vou esquecer das presas Só um minuto, por favor Pronto, hora das suas presas agora Pronto? Vamos começar a pintar as presas Agora vou usar lasers para deixar as cores mais vibrantes Eba! Suas presas coloridas estão prontas Só um elefante colorido agora Tartaros removidos Dentes coloridos Tudo limpo Tratamento feito Crocodilo, por favor, entre Ai, 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 minha gengiva está inchada Me ajude Onde está inchado Vou examinar Tem bolsas gengivais dolorosas Na sua gengiva Quando a raiz do dente fica inflamada Ela pode criar bolsas dolorosas Cheias de fluidos na gengiva Amigos, vamos primeiro remover o fluido das bolsas doloridas Dói um pouco, não é? Já vai acabar Você aguentou muito bem a dor Vamos pôr uma gase para remover o fluido restante O fluido restante será absorvido pela gase Pressione bem E quando você remove a gase Remoção de fluido completa Eca, vamos passar pomada para tirar qualquer bactéria restante Remoção de bolsa gengival feita A minha gengiva está saudável de novo As gengivas estão saudáveis Tudo limpo, tratamento feito Planta canívora, por favor, entre Ai, 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 não consigo fechar a boca Me ajude Quando isso aconteceu, vou examinar Parece que a sua mandíbula está deslocada Doutor, conseguirei comer moscas de novo Serei capaz de cantar Não se preocupe A sua mandíbula pode ser reposicionada no lugar Vou cuidar para que você não sinta a dor Vamos tirar um raio-x para verificar a condição da mandíbula Um, dois, três Ai, essa não A sua mandíbula inferior está toda torta Vamos pôr a sua mandíbula no lugar Aguente firme Uau! A mandíbula voltou para o lugar Agora vou cuidar do seu queixo inchado com uma luz calmante e quente Onde está o aparelho de luz vermelha? Esse? Uhul! Me animei! Nada de se mexer muito ainda Vamos escolher de novo É um microfone! Não está certo! Por que não desliga? Aqui está! Esse é o aparelho de luz vermelha Isso é quentinho Mandíbula deslocada tratada Agora eu posso cantar com todo o meu coração Mandíbula deslocada Mandíbula deslocada Agora realinhada Tudo limpo Tratamento feito Planta carnívora! Fico feliz que se sintam melhor agora Obrigado, doutor! Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! 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 ышamos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital bebê tubarão Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Doutor! Nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo Primeira paciente, vovó tubarão Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de coxa Ai, minha barriga Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 minha barriga dói Não se preocupe, vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração Está bem! Essa não! Ouço sons de trovão na barriga Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor Injeção? Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe, para terminar vou te dar um remédio Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der E só tomem a quantidade receitada Prometam! Agora, tome vovó-tubarão Oh, que amargo! A minha barriga está melhor! Vovó-tubarão A sua barriga está melhor Tudo digerido! Ah, me sinto bem melhor Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante Agora, próximo paciente! Onde está doendo O que te traz aqui? Ai, ai, ai Minha garganta dói Você está com alguns espinhos na garganta Ai, au, ai, au Isso dói muito Vamos tirar os espinhos rapidamente Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças Estou pronto! Vovó-tubarão, diga a... por favor Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovó-tubarão Achei um! Um! Devagar! Peguei! Tem mais um! Um! Dois! Três! Achei mais um! Ufa! Removemos todos os espinhos! Essa não olhem! Tem muitos machucados! Vamos passar uma pomada Devagar E com cuidado Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovó-tubarão, duru-duru-duru Os espinhos, duru-duru-duru Na garganta, duru-duru-duru Foram removidos! Ahem! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Ho, ho, ho! Muito obrigado! Ha, 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 ha! Terceiro paciente, tubarão martelo Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Au, au, au! Eu bati a cabeça É uma coxa! Você está com um inchaço na cabeça Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Ah, ha, ha, ha! Meu rosto! Essa não! Ha, ha, ha! Shhh! Está tudo bem! Amigos! Vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa pra você! Hã? Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Oh, 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 oh! Que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora, colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos! Que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Ah! Acho que já me sinto melhor! Ah! 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 Bem melhor! Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro, obrigado pelo tratamento em dolor! Ah! Cheguem bem em casa, pessoal! E fiquem saudáveis! Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima! Tudo bem? Tchau! Aqui está minha janta deliciosa! Ai! Ai, era uma rocha! Qual desses parece mais gostoso? Oh, um pulvo? Oh, isso dói muito! Dói muito! Estamos com muita dor! Essa não! As criaturas assustadoras do mar profundo no dentista! Olá, amigos! Eu sou o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Tudo ficou escuro de repente! Ai, como dói! Que som é esse? Estou com medo! Doutor bebê tubarão, nos ajude, por favor! São os nossos amigos animais do mar profundo! Todos parecem estar com muita dor! Vamos ajudá-los a se sentir melhor! Rápido, por favor! Amigos do mar profundo, por favor, me sigam! Primeiro, tamborim, por favor, entre! Ai, 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 meus dentes estão quebrados! Me ajude! Onde está quebrado? Vou examinar! Ah! Todos os seus dentes estão quebrados! O que? O que eu vou fazer? Tamborim, não se preocupe! Eu posso tirar dentaduras para substituir os dentes quebrados! Primeiro, vamos fazer um raio-x para ver quantos dentes estão faltando! Está bem! Três, dois, um! Hum, ainda tem algumas raízes restantes embaixo! Me deixe removê-las completamente! Agora vou remover os dentes quebrados! Ah! 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 Vamos escolher umas dentaduras perfeitas só pra você! Ah! 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 Qual vamos escolher? Já sei! Dentes de giz de cera que são divertidos e coloridos seriam legais! Ah! 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 Luz brilhante! Ah! Que tal essas cracas? Ah! 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 As cracas são duras demais! Ah! Ah! Vamos tentar outra coisa então! Ah! 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 Passei! Dentes de joias lindos! É tão brilhante! Mas consigo ver melhor com essa luz brilhante! É boa para caçar também! Dentaduras de tamboril feitas! Dentes quebrados, dentadura novinha! Brilha, brilha, tratamento feito! Deslumbrante! Peixe fantasma, você é o próximo! Isso dói! Espeta, espeta, espeta! Dentro da minha boca, me ajude! Não se preocupe, vou examinar! Tem um pedaço de plástico preso na sua gengiva Você deve estar com muita dor! Vou cuidar de você agora mesmo! Amigos, vamos remover um pedaço de plástico! Eu deveria usar as pinças? Ai, isso dói! Nossa, está bem, vou ter cuidado! Vou desinfetar a área! Agora eu vou dar ponto no machucado! Como que a linha é? Aqui está! Vamos pôr a linha através da agulha! Isso é! Uma minhoca! Vamos tentar de novo! Ei, é essa aqui! Dar ponto ao longo da linha pontilhada! Tadá! Sua gengiva está saudável de novo! Minha gengiva não dói mais! Pedaço de plástico preso na boca Retire e devolta os tratamentos feitos! Último, mas também importante! Enguia Pelicano! Ai, ai, ao não movo a mandíbula Me ajude! Onde está doendo? Vou exame mais! O lado inferior da sua mandíbula Saiu do lugar Minha... Minha mandíbula! Pode ter acontecido quando você estava caçando! Vou consertar para você! Eu vou tirar um raio-x para ver o quanto que saiu do lugar 3, 2, 1 Precisamos alinhar todos os ossos no lugar Eu vou consertar Isso vai aqui Isso aqui 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 Certo! Assim que tem que ser! Um curativo vai manter todos os ossos no lugar Hum... Qual desses é o curativo? Ah, aqui está! Agora é hora de enfaixar a sua mandíbula Essa não! Aquilo era um colar! Oh, eu gostei! Vamos achar um curativo de verdade! Oh, é um curativo chique! Vou usar esse! Parabéns para você Parabéns para você Parabéns, querido Enguia Pelicano Minha nossa! É uma fita, não é um curativo! Ufa! Tem que ser um curativo dessa vez! Uau! Esse era o curativo! Tratamento do Enguia Pelicano Feito! Eu vou caçar com mais cuidado! A mandíbula que estava febrada Está com curativo! Tratamento feito! Isso é bem gostoso! Amigos animais do Mor Profundo Fico feliz que estão se sentindo melhor Tentem ter mais cuidado nas caçadas! Obrigado, doutor! Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o Bebê Tubarão Dentista novamente! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes Vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do Bebê Tubarão! Doutor, por favor, nos ajude! São monstros do dia das bruxas! Eles dão medo Mas temos que ter coragem para cuidar deles Primeiro paciente vampiro Pode entrar! Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar Não dá pra mastigar Doi demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sa-sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x pra ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas É perigoso deixar elas assim Amigos, vamos arrancar as presas quebradas Prontinho! Agora vou colocar presas novas Sou um vampiro assustador Então elas precisam ser bem pontudas Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro duro duro Você tem duro duro Presas novas duro duro Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho! Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar Me ajude Não! É uma emergência! Vamos para a sala de tratamento! Agora, um por um Vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo! É a costela! Esse redondo parece o osso do quadril Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé... Prontinho! Crack, crec, crec, agora os ossos se mexem Esqueleto, duro, duro, duro Você está, duro, duro, duro Bem forte, duro, duro, duro Já acabou! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo Obrigado! Próximo paciente Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai! Isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Au! Ah! Por favor! Fique calmo! Deve doer muito! Vamos cuidar rápido dele! Hum! Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado pra não piorar Isso pode arder um pouco Au! Prontinho! Hum! Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme Vai acabar logo Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou Você foi ótimo, senhor lobisomem Lobisomem Não vai mais Sentindo Já acabou Muito obrigado De nada Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto Tenho uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Ah, isso dói Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto, agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Uau! Sua pele está ótima de novo Bruxa, duru, duru, duru Sua espinha, duru, duru, duru Já sumiu, duru, duru, duru Já acabou! Uhul! Muito, muito obrigada! Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez O molho deixa mais apimentado e gostoso Ai! 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 Meus dentes agora doem! Ai! 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 Estou com fome! A minha boca está coçando de repente Uau! Está doendo agora! Ah! Não consigo comer! Meus dentes doem! Ah! Flores floresceram na boca do dinossauro Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Ah! Doutor! Por favor! Nos ajude, por favor! Ah! Isso dói muito! Uau! Amigos dinossauros! Eles são enormes! Ah! Doutor! Nossos dentes doem muito! Está bem, dino amigos! Me sigam, por favor! Primeiro, tiranossauro! Pode entrar! Arr! Arr! Isso dói muito! Ai! Ai! Ao meus dentes dói muito Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Tem carne presa entre os dentes Afiados Carne presa nos meus dentes? Rar! Tira ela agora mesmo! Por favor, se acalme Parece que você também machucou a gengiva com um molho super apimentado Vamos começar o tratamento agora Primeiro, eu vou remover a carne que está presa Ai, por que essa não sai? Já sei, vou usar outra coisa Ai, minha nossa, está preso mesmo O fio dental não funciona Talvez esse jato forte de água possa ajudar Uau, ela saiu! Já está bem melhor! Essa não! Você tem feridas na sua boca por causa do molho apimentado Me deixe passar pomada Ai, me salve! Os dentes do Tiranossauro estão limpos! Rar! Meus dentes incríveis estão de volta! Hahahaha Dente sujo, desentiva inchada Tudo limpo Tratamento feito Hahahaha Triceratopis, por favor, entre! Eu não consigo comer direito Me ajude Vamos ver o porquê Vou examinar Ah! Ah! Os seus dentes de cima e de baixo Estão desalinhados Se seus dentes não estão alinhados Talvez você não consiga mastigar direito Eu vou colocar um aparelho em você Amigos, primeiro vamos tirar um raio-x Para verificar o alinhamento dos dentes Vou tirar o raio-x Um, dois, três Ah! Os seus dentes da frente estão para fora E os de baixo estão quebrados Vamos cuidar de você agora Eu vou pôr alguns brackets nos seus dentes Eu estou colocando eles em cada dente Ufa! Pronto! Agora vamos conectar os brackets com o fio Agora vamos usar elásticos especiais Para deixar seus dentes alinhados Ai! Ai! Eu não consigo colocar os elásticos Enfermeiro William, uma mãozinha por favor Oh-oh! Deixe os elásticos para o enfermeiro William Vai! Vai! Um, dois, um, dois Muito bem! Obrigada, enfermeiro William Me chamei a qualquer hora Uau! Isso significa que eu posso comer o quanto eu quiser? Aparelhos não arrumam de uma vez Precisam de um pouco de tempo Logo seus dentes ficarão alinhados Como os dos outros dinossauros Você precisa voltar aqui para tratamento contínuo Uma vez por mês Está bem! Eu vou marcar uma consulta Sobre a mordida desalinhada Aparelho fixo Tratamento feito! Nham, 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 nham Que delícia! Brachiosauro, por favor, entre! Ah! 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 Ai, 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 ao tem algo na minha boca Me ajude Onde na sua boca Vou examinar Tem florzinhas crescendo no seu dente Tão roxas e lindas Tem flores? Eu amo flores! Se você deixar as flores aí Vai doer e você não conseguirá comer direito Vamos dar uma olhada Abre a boca Antes de removermos as flores Preciso tirar a terra da sua boca primeiro Vamos soprar a terra para longe com o ar Uau! O ar é muito forte Uau! Está limpinho Consigo ver as flores Agora vou puxar o mais forte que puder Ah! Ah! Ai! Eu não consigo sozinho Preciso de ajuda, enfermeiro William Sim, doutor bebê tubarão Uau! Finalmente eles saíram Ah! Tem um rabanete por baixo Mas... Não é só um Enfermeiro William Continue puxando Força! Força! Dois! Força! Força! Três! Força! Força! Quatro! Ah! Um, dois, três, quatro Eu puxei quatro rabanetes Agora vamos escavar a terra do dente Uau! Tinha muita terra aqui dentro Agora vamos preencher o espaço vazio Os dentes do brachiosauro foram restaurados As flores não vão crescer mais Flores no dente Raízes de rabanete Puxe e restaure Tratamento feito Ai! Que cheirosas! Fico feliz que os meus amigos dinossauros se sentem melhor agora Muito obrigado, doutor! Uau! Obrigado! Amigos, por favor Venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Tchau! Ai! Por que meus dentes doem de repente? Ai! Isso dói! Por algum motivo, eu sinto que algo divertido vai acontecer hoje O que tá acontecendo? Por que meu dente tá fazendo cócegas? Seria possível carregar um bocado de doce comigo todos os dias? Porque eu seria o alien mais feliz do universo! Aham! Deixe-nos apresentar! Mip, Mip! Sou o verde, Mip! Sou laranja, Mip! Sou rosa, Mip! Estamos em uma longa jornada pra dentista subterrâneo, Mip! Aliens vão aos dentistas também? Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista? Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor, nós somos aliens do espaço sideral! Prazer em conhecê-lo, Mip! Olá! Prazer em conhecê-los também, Mip! Aliens, bem-vindos ao meu consultório! O que está incomodando vocês? Doutor! Parece que tem algo acontecendo dentro de nossas bocas! Gostaríamos de ser tratados o mais rápido possível, Mip! Aham! Tem um desconforto dentro da boca em algum lugar! Ai, essa não! Bom, deixe-me ver para acharmos o que está te incomodando! Pessoal, por favor, me sigam para dentro! Primeiro, olha em verde! Por favor, entre! Ai, 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 meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Tem tártaro grudento preso entre os seus dentes! Essa não, tártaro grudento! O que é isso? Ali em verde, a placa dentária endureceu e virou tártaro grudento! Quando acumula, ele pode causar o apodrecimento e dor de dente! Ah, então o que eu faço? Vamos remover o tártaro agora mesmo! Amigos, vamos cuidar do alim verde! Primeiro, vou raspar o tártaro entre os dentes! Ahn... Oh! Não se preocupe! Sem pressa e não vai doer! Ai! Nossa! Essa área está com um tártaro teimoso, então é difícil de remover! O tártaro foi removido! Agora vamos passar fio dental! Aqui está um fio dental especial de estrela para você! Um, dois, um, dois! Amigos, lembrem-se de escovar e passar fio dental para remover os restos de comida! Mais cócegas! Mais cócegas! Alim verde, mesmo com as cócegas, por favor aguente! Estou quase acabando! Você se saiu bem! Finalmente vou aplicar flor que brilha no escuro! Não se preocupe! Vou aplicar com cuidado e não vai doer nadinha! Você está ótimo! Você é muito corajoso, Alim verde! Aplicação de flor feita! Uau! Meus dentes estão lindos de novo! Alim verde, você se saiu muito bem! Raspe o tártaro, passe o fio dental, tudo limpo, tratamento feito! Uau! Obrigado! Alim laranja, por favor, entre! Olá! Eu tenho muitas bocas, mas a primeira está me dando muitos problemas! Ai, ai, ao! Meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! Ah! Tem um buraco no dente E placa bacteriana Ah! Eu vou cuidar do buraco no seu dente! Bactérias ruins dentro podem causar mau hálito! Amigos! Vamos remover a placa bacteriana de dentro da cavidade! Mais conseguinhas! Já acabou agora! Você se saiu bem! Agora vou pôr uma coroa de ouro por cima do dente Vou aplicar o adesivo assim Pôr a coroa de ouro e ficará pronto rapidinho Uau! Parece ótimo! Você sente algum desconforto? Vou pôr adesivos dentários legais nos seus dentes Já que você se comportou! Agora sorria pra mim! De agora em diante Sempre que sorrir Esses adesivos de joias vão brilhar Você foi muito bem, Alin Laranja! Os meus dentes sempre foram bonitos assim Obrigado! Uma coroa de ouro E adesivo de joias Brilha, brilha Tratamento feito! Próximo, Alin Rosa! Por favor, entre! Olá! Eu quero ter Dentes de doce Me ajude Onde devemos pôr os dentes de doce? Te darei dentes de doce e de xilintol Sem açúcar Dentes de doce e de xilintol vão ser tão legais! Mal posso esperar! Estou animado também! Vou começar agora! Vou implantar seus dentes de doce na área vazia da gengiva Primeiro, vou aplicar anestesia na gengiva para você não sentir dor Agora não se assuste! É só uma picadinha Muito bem! Uma picadinha desse lado também Prontinho! Agora um buraquinho na área onde os seus dentes de doce serão implantados Amigos, vamos tentar implantar os novos dentes de doce de xilintol? Qual forma vamos escolher? Doutor, quero tentar uma forma quadrada O doce de xilintol quadrado parece ótimo! Está bem, Alin Rosa! Vou usar o doce de xilintol quadrado Hum, o ar já está cheirando doce Um, dois, um, dois Você consegue! Aguente mais um pouquinho! Xilintol previne o apodrecimento do dente Certo, este lado também Conseguiu! Muito bem! Uau, está perfeito! Agora posso desfrutar doce todo dia! Dente de doce e xilintol todo dia Sonho realizado, tratamento feito! Aposto que não tem outro Alin com dentes legais como os meus! Todos foram corajosos durante o tratamento Obrigado, doutor! Nós somos os Alin mais legais do universo! Mim, mim! Estamos felizes que arrumou nossos dentes! Queridos amigos, por favor venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!